Eu não sei pra que que eu fui casar, minha mulher só sabe reclamar Eu não sei pra que que eu fui casar, minha mulher só sabe reclamar Quando eu pego meu carrão pra me dar os meus rolé Ela vem falar que eu tô com a mulher Ela vem falar que eu tô com a mulher Oh mulher, deste jeito não vou aguentar Do jeito que eu tô vendo eu vou ter que te largar Oh mulher, deste jeito não vou aguentar Do jeito que eu tô vendo eu vou ter que te largar Simbora! Eu não sei pra que eu fui casar Minha mulher só sabe reclamar Eu não sei pra que eu fui casar Minha mulher só sabe reclamar Quando eu saio com os amigos pra tomar uma gelada Ela vem falar que eu tô com a mulherada Quando eu saio com os amigos pra tomar uma gelada Ela vem falar que eu tô com a mulherada Ô mulher, desse jeito não vou aguentar Do jeito que eu tô vendo eu vou ter que te largar Ô mulher, desse jeito não vou aguentar Do jeito que eu tô vendo eu vou ter que te largar Os Fominhas do Forró Colume 4 Apresonado pela minha mente E eu só tive decepção E eu pensava que era feliz E eu vivia na triste ilusão Quando eu tinha dinheiro no bolso Uma amizade não pagava não Quando eu tava em desespero Não tinha um homem que me der de a mão E eu sofria e não percebia Como as coisas que eu não quero Quando eu para mim não dava certo Eu remava com quanta maré E só de saudade da vida Eu pensava que era o meu fim Para mim tava tudo acabado Até que alguém me disse assim Troca a maldade pela bondade Trago o ódio pelo amor A ignorar a sapa é na calma Se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança O orgulho pela humildade A galúnia por palavra certo E você vai ver com a felicidade Sua vida vai mudar pra sempre Tudo de bom vai aparecer Em a paciência tem a calma Tudo vai depender de você Se o coração for livre e burro Você nunca vai ser avalado Vai em frente, siga seus caminhos E trem é contigo Deus sempre é seu lar Ao ouvir este lindo conselho Eu senti que estou nem a nascer Minha mente vem clareando Que só tem quem faz por merecer Saí da lição pra verdade Passei a amar o meu irmão Sou feliz pelo merecimento O desejo está sempre a união Trago a maldade pela bondade Trago o ódio pelo amor A igreja abraçar pela calma Se você quer ser um vencedor O ciúme pela confiança O orgulho pela humildade A galúnia por palavra certo E você vai ter toda a felicidade Os fominhas do forró O Lume 4 Quando ela chega no forró Os piribóis pagam a pau Ela pega no bumbum Vai descendo até o chão A piriguete é uma sensação Ela pega no bumbum Vai descendo até o chão A piriguete é uma sensação Ela vai rebolando Ela tá de mini saia e dá uma empinadinha Eu tô vendo a cor da sua calcinha Tá de mini saia e dá uma empinadinha Eu tô vendo a cor da sua calcinha Não é branca e não é pretinha É vermelhinha, é vermelhinha Não é vermelhinha, é vermelhinha E pra cantar com nós Convido ele Jaison, ex-fera do baile Deixa comigo Gostou minha do forró É nóis Juntos misturados Vai, vai, vai Quando ela chega no forró Os piribóis pagam a pau O saponeiro fica doido e começa a passar mal Quando ela chega no forró Os piribóis pagam a pau O saponeiro fica doido e começa a passar mal Ela pega no bumbum Vai descendo até o chão A piriguete é a nova sensação Ela pega no bumbum Vai descendo até o chão A piriguete é uma sensação Ela vai rebolando Balançando Vai, vai balançando Rebolando Vai, vai balançando Rebolando Vai, ela vai balançando Rebolando Vai, ela tá de mini saia e dá uma empinadinha Eu tô vendo a cor da sua calcinha Tá de mini saia e dá uma empinadinha Eu tô vendo a cor da sua calcinha Não é branca nem pretinha É vermelhinha, é vermelhinha Não é branca nem pretinha É vermelhinha, é vermelhinha Bora, 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 bora Chá e só Opera, junte misturado Com os fominhas do forró Os fominhas do forró O volume 4 Ô mulher doida Essa eu vou oferecer O meu amigo Douglas E o meu irmão Roney Segurei assim, ó Ah, ai, sumiu do forró O volume 4 Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Há quanto tempo eu sou louco por você Vem aqui, vem me ver Há quanto tempo eu sou louco por você Vem aqui, vem me ver Você é linda, maravilhosa, gostosa, gostosa Você é linda, maravilhosa, gostosa, gostosa Quando eu danço, eu danço com você Fico doido, louco de prazer Quando eu danço, eu danço com você Fico doido, louco de prazer Você rebola, rebola, separa meu coração Doidinho pra te amar Você rebola, rebola, separa meu coração Doidinho pra te amar Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Há quanto tempo eu sou louco por você Vem aqui, vem me ver Há quanto tempo eu sou louco por você Vem aqui, vem me ver Você é linda, maravilhosa, gostosa, gostosa Você é linda, maravilhosa, gostosa Quando eu danço, eu danço com você Fico doido, louco de prazer Quando eu danço, eu danço com você Fico doido, louco de prazer Você rebola, rebola, separa meu coração Doidinho pra te amar Você rebola, rebola, separa meu coração Doidinho pra te amar Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Quero, quero ser o amor pra mim, menina Eu tô afim Os Fominhas do Forró O Nume 4 Segura aí a lua Segura aí Segura aí Deixa comigo, Rolando Deus, Deus, seus olhos estão calados Minha mulher me deixou Tenha tua alma ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô numa estrada perdida Já não sei o que fazer Eu sou o Fico Eu sou o Fico Só tô vendo na cidade Você, eu e a outra letagem Tenho medo de morrer Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Meu Deus, Deus, seus olhos estão calados Minha mulher me deixou Tenha tua alma ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô numa estrada perdida Já não sei o que fazer Eu sou o Fico Só tô vendo na cidade Você, eu e a outra letagem Tenho medo de morrer Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte, amor Volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte pra cuidar do que é seu Que gosta de dançar Uma pesadinha Uma pesadinha Boas Fominhas do Forró O Nume 4 Esta menina é uma loucura Um avião de mulher Esta menina é uma loucura Um avião de mulher Ela mexe, ela rebola Na ponta do pé Ela mexe, ela rebola Na ponta do pé Pega na cintura dela E dá uma roxo nela E não pode parar Pega na cintura dela E dá uma roxo nela E não pode parar O forró tá gostoso Vai até o sol raiar O forró tá gostoso Vai até o sol raiar Eu vou pegar essa morena Hoje eu não fico só Eu vou pegar essa loirinha Hoje eu não fico só Venha pra cá, venha dançar Com o sominho do forró Venha pra cá, venha dançar Com o sominho do forró Essa menina é uma loucura Um avião de mulher Uma menina é uma loucura Um avião de mulher Ela mexe, ela rebola Na ponta do pé Ela mexe, ela rebola Na ponta do pé Pega na cintura dela E dá uma roxo nela E não pode parar Pega na cintura dela E dá uma roxo nela E não pode parar O forró tá gostoso Vai até o sol raiar O forró tá gostoso Vai até o sol raiar Eu vou pegar essa morena Hoje eu não fico só Eu vou pegar essa loirinha Hoje eu não fico só Venha pra cá, venha dançar Com o sominho do forró Venha pra cá, venha dançar Com o sominho do forró Segura aí assim, ó Com o sominho do forró No valor de quatro Essa vai pro meus amigos Elevão e William Lá de Pernaldina Segura aí os mineiros Valeu! Os fominhas do forró Volume 4 Ela tá do jeito Que o sominho gosta Cabelos cacheados E pissa no imbigo Só roda de carrão Tá mais que Red Bull Vou tocar o meu CD Pela balança bumbum E ela tá do jeito Que o sominho gosta Cabelos cacheados E pissa no imbigo Só roda de carrão Tá mais que Red Bull Vou tocar o meu CD Pela balança bumbum O balança bumbum O balança bumbum Vou tocar o meu CD Bota a cara em Mercedes 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 Ahome, João Chega pra cá, garoto Ela quer balança o umbo Deixa comigo Ronal Simbora Ela tá do jeito que os fominha gostam Cabelo cacheado, opiço no umbigo Só anda de carrão, bebo uísque e rede bom Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que os fominha gostam Cabelo cacheado, opiço no umbigo Só anda de carrão, bebo uísque e rede bom Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar bumbum Simbora! Aô, paixão! Essa machucou, hein? Os fominhas do forró, volume 4 Fica, amor, por favor, não dejame Fica junto que contigo eu me amarro Pois seu cheiro, seu sabor me atrasa Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem bailar, vem bailar, vem bailar Vem bailar, vem dançar e solte o gorgo Bom demais ter você comigo, amor em mil Te pegar, te abraçar, te ser de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora E pra cantar com nós, convido ele, Daniel Corta Chega pra cá, menino É nós, Zunininho A porta vem arrumada, senhor Fica amor, por favor, não deixá-lo Fica junto que contigo eu me amarro Sem seu cheio, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor e mil Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, essa vai pra todos, da casa de cowboy De Serra Bonita e região Segura aí Bora balançar, bora Eu vou montar para você Vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você mudou com a banda E todos que já foram, não está se faz Então vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito, eu posso te provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje esse fogo vai se acabar Vem em mim que eu apache o fogo Vem em mim que eu apache o fogo Essa mulher é muito boa toda hora que é de novo Vem em mim que eu apache o fogo Essa mulher é muito dourada toda hora que é de novo Bora balançar Eu vou montar para você, vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fobosa, e todos que já foram não lhe satisfaz Então eu vou te pegar de todo jeito, esse é meu defeito, eu posso te provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Onde seu fogo vai se acabar Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Essa mulher é muito boa, toda hora quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Essa mulher é muito dourada, toda hora quer de novo Bora balançar! Vem em mim que eu apago seu fogo Já chorei demais, já bebei demais por essa mulher Fiz tudo pra ela, dei tudo pra ela, ela não me quer Já chorei demais, já bebei demais por essa mulher Eu fiz tudo pra ela, dei tudo pra ela, ela não me quer O mulher é ingrata e não tem coração Ela me abandonou, carente de amor, tô na solidão O mulher é ingrata e não tem coração Ela me abandonou, carente de amor, tô na solidão Pra dançar bem agarradinho Hoje ela passa por mim, finge que não me vê Abraçada com um novo amor, só pra me ver sofrer Hoje ela passa por mim, finge que não me vê Abraçada com um novo amor, só pra me ver sofrer O mulher é ingrata e não tem coração Ela me abandonou, carente de amor, tô na solidão O mulher é ingrata e não tem coração Ela me abandonou, carente de amor, tô na solidão O mulher é ingrata e não tem coração É isso aí galera, vamos dançar porra, simbora Essa menina tá me dando bola Ela quer comigo namorar Ela me chama no escurinho, os linguarudo não desconfia Ela me abraça, me beija e diz que me ama Tô doitinho pra levá-la pra cama Ela faz amor, faz amor, faz mais, tá gostoso Tá gostoso demais Ela faz amor, faz amor, faz mais, tá gostoso Tá gostoso demais Essa menina tá me dando bola Ela quer comigo namorar Essa menina tá me dando bola Ela quer comigo namorar Ela me chama no escurinho, os linguarudo não desconfia Ela me abraça, me beija e diz que me ama Ela me abraça, me beija e diz que me ama Tá gostoso demais Ela faz amor, faz amor, faz mais, tá gostoso Tá gostoso demais Ela faz amor, faz amor, faz amor, faz amor Aô, xão, manhã Essa não parece Para Gilmaieba e Madalena e Lardim Segura Os fominhos do forró Volume 4 Teu coração tá pisado Fogo foco em mochicai Pisado pelo desprezo Do amor quando desvai Deixando a crete em lembrança Antes para nunca mais Moreninha linda Tu meu tem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Tu meu tem querer É triste a saudade longe de você Essa aqui é pra rapaz Não é preciso cantar A paixão nasce no peito A paixão nasce no peito A cidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda Tu meu tem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Moreninha linda Eu canto por ter tristeza Eu canto por ter tristeza E pra cantar com o meu escudo do nosso amigo Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza E pra cantar com o meu escudo do nosso amigo Eu canto por ter saudade Canário por padecer E saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda Tu meu tem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Tu meu tem querer É triste a saudade longe de você Valeu, sou meu doutor Ró Quero abraço e sucesso Os fominhas do forró Volume 4 E pra cantar esse batidão Eu convido eles Daniel Foster Chega pra cá Nosso amigo Daniel Deixa comigo Ossobinha do forró A gente briga, briga Mas não arca não Esse amor sem vergonha Mora no meu coração A gente briga, briga Mas não arca não Esse amor sem vergonha Mora no meu coração Se ela vai embora cedo Dia tarde eu vou atrás dela Esse amor que vai e volta Parece uma novela Se ela vai embora cedo De tarde eu vou atrás dela Esse amor que vai e volta Parece uma novela A gente briga, briga Mas não arca não Esse amor sem vergonha Mora no meu coração A gente briga, briga Mas não arca não Esse amor sem vergonha Mora no meu coração Valeu, meu parceiro João! Essa é sua! Mora no meu coração Viajo porque preciso Voltei porque minha roupa tava suja Vai lá lá, maledita! Quando a gente tá de boa É amor pra todo lado A gente amanhece Beijando e abraçado Quando a gente tá de boa É amor pra todo lado A gente amanhece Beijando e abraçado A gente briga, briga Mas não arca não Esse amor sem vergonha Mora no meu coração A gente briga, briga Mas não arca não Esse amor sem vergonha Mora no meu coração Os fominhas do forró Volume 4 Mora no meu coração Mora no meu coração E eu também voltei Mora no meu coração Mora no velho Mora no meu Operation Um dia que deixei Nós somos a Andorinha Que bom que vem É procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu falo que sonhando Mas foi tudo em plan Porque sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão As andorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho rinho que um dia aqui deixei As andorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho rinho que um dia aqui deixei Mas somos andorinhas que voam e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu falo que sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Valeu meus amigos, os faminhas do forró Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Um grande abraço de João Pedro e Zé Marcos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto